Não, dá para o Marcelo. Vocês estão tudo com sorte, eu tenho aqui o mesmo item de vocês aí, cara, é mó sortudo E por que a gente está com sorte? Aqui, aqui embaixo. Não entendi. Vocês estão com sorte porque o cara dropa tudo. E por que isso é sorte para a gente? Hoje é uma hora que ele vai ter tudo já, ele vai dar para vocês. Vai dar sim, isso aqui não é conto de fadas não, ninguém dá nada de graça. Isso aqui é capa redonda, não Pokémon. Que dano. Qual que eu vou dar release, porra? E aí, caralho. É o Ip. Eu não consigo dar release. O bicho vai destruir agora o bagulho. É, vai diminuir ali o coronavírus. Agora foi. Eles colocaram um tempinho para dar release, né? São muito sacanas, velho. São muito sacanas. Tô ouvindo mais ninguém Ó o raciê Rê-lê 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 Ah, tem uma creme, socorro. Ah, tem uma creme, socorro. Ah, tem uma creme. Ele quer ser o Superman. Olha a creme. Turei Geraldo. Volta pra tua irmã, Mãe, né? Tem que pensar. Olha a cria, olha a cria. Porra, tá no... Finalmente essa caralha. Esse cara é a luta mais fácil do... Dos outros. Dos outros. Quem precisa do quê? Não sei. Três... Quem precisa do quê? O que ele te deu? Bora. Para, Luísa. Não faz isso. Não faz isso. Não, o que você tá fazendo? Não. Nem conheço... Nem conheço o cara. Vou pegar a cesta aqui. Eu sou o quê? Não, não é bom? Não faz isso. Nossa, é grande Tá zoado aí, Pameli? Tem, tem Não, não resta não Eu não tô vendo poça não, velho Tem um negócio roxo embaixo dele Acho que meu... Acabou de sumir É, acabou de sumir Lá vem os bichinhos É isso aí, ó Eu vou tomar uma bomba aqui Isso aí é do Marcelo ou é maldição? Boa Burn Eita Essa aí é do demônio Puta, agora eu me ferrei Aí é fudido Tô sem, mano Tem que bater? Não Essas aranha aí que eu não sei o que tem que fazer Eu tô com uma aranha colada em mim aqui, ó Corre, corre, corre Corre, corre, mulher maravilha Aí fudeu, mano Eu acho que não tem que correr não Acho que é o contrário Bom Morrei Mas vocês conseguem dar Dar target nessas aranhas aí? Não Tem que ficar correndo até ela sumir? E sim Ela fala Corre, é engraçado ver você correr Tem que correr mesmo, não tem Corre, é tão engraçado Ver você correr Tem outro ainda Depois dela Morre Morre, mulher maravilha Uma aranha fásica Fixa-se em um alvo E vai na direção dele A não ser que o alvo esteja De frente para o lançador Como assim? Fica de frente para ela Fica de frente para ela Ah, tem que ficar de frente para a aranha Pode crer Aranha ao lançador? Eu acho que é a mulher que casta o bagulho Não Ela começou do nada Puta merda Vou ficar sentada aqui Vai que ela não me olha Ah, morre, morre É para ficar de frente para a aranha É de frente para a aranha? É, ela não consegue É, ela não consegue É, para de novo Não é para morrer? Morre Morre aí, porra Sai, badia Acho que tem que ser rápido aí Na volta Não, ela puxa, ela puxa Começou É, ela não consegue E ela não consegue Fica de frente para ela Subiu pela parede Olha o tank Olha o tank Olha o tank Agora ele tá Tá dando Eta, tem duas Opa Ela me deu algum esquema Eu podia mexer esse boss De cima dessa aranha Tô com duas Ela tá batendo no tank Ele tá tankando Boa Gordinha Espero que eu sobrar Porque eu já tenho Me diga que ele é o anel Eu vou usar ele então Marcelo quer Você quer Marcelo? Queres o anel? Cadê você? Cadê a porra do anel? Suiu o anel Caralho Cadê a porra do anel? Ah tá aqui Próximo Bosque corvo negro Não, pode pegar Eu vou usar ele Eu vou usar ele A� A P Obrigado.